Ô Caio, por que que os pastores evangélicos quase que unanimemente fogem do texto de Hebreus 6 como o diabo foge de Cristo? O texto de Hebreus 6 tem um monte de coisa, ele está falando de que parte a que parte de Hebreus 6. Ele fala Hebreus 6. Hebreus 6 só se foda, o verso 6 em diante é impossível renovar para arrependimento. Aqueles que uma vez foram iluminados pelo Espírito Santo, provaram o dom celestial, todas essas coisas que no meu site estão inscritas. Se o judaico quiser chegar lá mais rápido do que o The Flash, usando o Google, aquele sistema que eu vou fazer. Chegar lá rapidinho e escrever aí. Hebreus 6. Hebreus 6, ou então, tenta Hebreus 6. Olha aí. 4 e 6. Qual o significado de Hebreus de 4 a 6? Vai lá, filho, lê. Fica aí nesse negócio aí. Isso. Só para abrir. Agora vai para baixo, por favor. É uma resposta a uma cá. Vai, vai mais para baixo, pelo amor de Deus. Mostra para ele o tamanho da carta. Nossa, Caião. Vai lá, vai lá. Não é possível, está aí. Quer ver? Volta agora. Vai na seta do lado ali. Pega o outro texto de baixo. Olha lá. O significado de cair na graça, por exemplo. Vai, por favor. É a mesma coisa. Vai lá. Tem o texto de Hebreus 6, explicado. E assim, tem um monte de outros textos. Se ele escrever Hebreus 6, ele vai achar. Lá. Os caras têm medo desse texto porque eles não conseguem explicar. Eles não conseguem explicar porque eles leem só o versículo. É. Eles não leem o que está escrito. Irmãos, ainda que nós falemos desta maneira, quanto a vós outros, estamos convencidos das coisas melhores e pertencentes à salvação, ainda que vos exortemos desta maneira. Meu Deus, exortação é o que a gente precisa todo dia. Porque, imagina eu, eu fui iluminado, conheci o Espírito Santo, conheci a graça de Deus, conheci o dom celestial. Entendi que em Cristo está completo tudo, está consumado. Entendi que está tudo pago. Entendi que Jesus é tudo. Entendi que ele é a chave hermenêutica. Entendi que o que não é como ele caiu em obsolescência. Entendi que tudo aquilo que era apenas sombra, tipo, arquétipo, simbolismo do Velho Testamento, da Velha Aliança, que foi cumprido plenamente em Jesus, acabou. Entendi que Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas, depois de um tempo, para atender aos interesses religiosos e à média religiosa circundante, enquanto eu diga que Jesus é o Cordeiro de Deus, eu imolo um cordeirinho, porque tem gente que gosta de matar um bichinho. Enquanto eu diga que Jesus já fez tudo, mas eu digo, não, tem gente que precisa se sentir amparada, com um certo rigor do Velho Testamento. A gente tem que botar Moisés no cara para ele mandar. Não é assim, mas não deixa. Como tem gente que diz, cai, eu sei. Eu sei, mas eu uso o dízimo como uma pressão, porque se não puser aqui, ninguém dá dinheiro. Foi para esse pessoal que a Epístola de Hebreus foi escrita. Esse é o significado de cair na graça. É o cara que entendeu tudo que está feito, mas resolve ir lá para trás, por qualquer que seja a razão. Seja de conveniência, seja de covardia, seja o que for. Esse caiu da graça. É para esse que Hebreus 6 está escrito. É o cara que ficou sabendo de tudo e resolveu voltar para dentro da caverna. Para cultuar pau, pedra. E para amasear-se com Moisés, ao invés de se tornar apenas noiva de Cristo. E esse é o que cai da graça. Como todo mundo no meu evangélico caiu da graça... Aí, esse texto... Esse texto é contra todo mundo. É ruim para eles. Não querem pregar, não querem nem ouvir, nem ouvir falar, nem anunciar. É tão óbvio, é só ver o que está acontecendo e comparar. Vamos lá, mas meu site tem tudo. Vamos lá. Vem me ver TV. O canal é você. O canal é 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 o canal Legenda Adriana Zanotto